Evangelho de hoje desta quinta-feira, dia 1º de agosto. Hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor e fundador. Afonso nasceu na Itália no ano de 1696 e lá faleceu em 1787. Advogado, renomado, ele deixou a profissão pela vida eclesiástica. E para concretizar o seu ideal de evangelização, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, dedicada às missões e ao atendimento dos mais pobres e abandonados. Que o seu exemplo nos leve a comunicar a todos a copiosa redenção. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola da rede que apanha todo tipo de peixes é uma advertência muito séria a cada um de nós. Deus é paciente. Cabe a cada um decidir ser discípulo fiel de Jesus e comprometido com o reino dos céus. É prudente fazer da própria vida uma constante doação e um serviço ao próximo. Aos discípulos, instruídos sobre o reino dos céus, Jesus convida a serem sábios, a não desprezar o passado, o Antigo Testamento, mas em cima do passado, construir o presente, a nova comunidade de Cristo, a igreja. Um lembrete para os cristãos de hoje. Não podemos ignorar dois mil anos de história do cristianismo. Afinal, a igreja atual se consolida e se fortalece sobre as bases assentadas ao longo dos séculos e, em toda parte, à custa da multidão de testemunhas fiéis a Jesus Cristo. Dentre elas, uma fileira incontável de mártires. O reino dos céus é esta rede lançada ao mar, como diz o Evangelho de hoje. Sejamos bons, nos esforcemos. Vamos pedir diariamente a graça dos céus, a graça de Deus para nos transformar, para que mudemos a nossa inclinação do pecado original, das intenções, mas para boas atitudes. Com a graça de Deus, isso é possível. E depende também da nossa vontade, do esforço de cada um de nós, de estarmos abertos para que a graça de Deus haja em cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto